Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente. Hoje, sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2018. Sexta-feira maravilhosa, né? Tem sol lá fora? Não? Sol apareceu ou não? Hã? E você, nós temos hoje aqui três câmeras de Jaume, como sempre. Mun, tá se transformando num reverendo Mun. Mun cansada. Ô Pedrão, que música você tocaria pra Larissa pra gente abrir o programa? Quem canta essa música, Prodígio? Roupa Nova, Tony. Oi? Roupa Nova. Nome da música? Linda. Muito bem, depois esquece que o Ecade fica de olho na gente, hein? Obrigado, Larissa. Bom, continuamos acompanhando a implementação da UBS Resolve na região do Putin. Nós já estivemos lá, conversamos com o vereador Juvenil Silvério e a gente vai acompanhando passo a passo o desenrolar, né? A evolução da UBS Resolve. É sobre isso que nós vamos começar falando aqui no programa, nesta sexta-feira. Olá, pessoal. Eu tô aqui na UBS do Putin e, nesse momento, a prefeitura está fazendo aqui uma manutenção grande dessa UBS, né? Por quê? Semana que vem, provavelmente, esse mês de fevereiro, vamos começar aqui a chamada UBS Resolve. E qual que é, então, a filosofia da UBS Resolve? O tratamento de coleta de sangue vai ser feito diretamente aqui na UBS, ou seja, vai facilitar muito a vida das pessoas, aqueles que precisam coletar sangue sem precisar sair aqui do bairro. Depois da UBS aqui do Putin, também estamos implantando e pedindo a prefeitura para a UBS São Judas, UBS da Granja e outras da nossa região aqui, da região sudeste. Muito obrigado, vereador, região do Putin. E vamos pra Caçapavo, porque um corpo foi encontrado na noite de ontem. O corpo de um professor. 49 anos, ele estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira. Cláudio Vieira dos Santos foi localizado pela polícia em uma área verde do bairro Pinos de Iriguaçu. Quem vai falar com a gente a respeito disso, nesta ocorrência, é a capitão Mara Ribeiro. Ela que faz parte da comunicação, chefe da comunicação social da polícia militar. Muito boa tarde, capitão Mara. Mais uma vez, muito obrigado por esse carinho especial. E aqui a gente forma uma equipe. Nesse mundo é um ajudando o outro. Nós precisamos da informação e a capitão, de repente, através dessa informação, pode ajudar a polícia a chegar até o autor desse crime, ou os autores, ou a motivação desse crime. Então, é isso que a gente vem abrindo, esse leque de relacionamento, de informação, para poder manter você, telespectador, sempre atento e informado sobre tudo que acontece na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Capitão Mara já está na linha com a gente? Tá, Tony. Boa tarde, capitão. Tony, boa tarde a todos os telespectadores aí do Vale Urgente. Tivemos a informação que foi localizado um cadáver no terreno baldio lá, porque essa fava, populares informaram a polícia através do telefone 90. E quando a equipe chegou no local, encontrou uma vítima, que depois foi qualificada um homem, 49 anos, e ele tinha marcas pelo peito. Então, acredita que foi morto a facadas. Depois, aqui nos nossos arquivos, no 90, a gente verificou que a família já tinha informado o desaparecimento dele desde 31 de janeiro. E pelo local, a gente acionou a perícia e o delegado vai acompanhar agora as investigações desse crime. É, como a gente sempre fala aqui, não é, capitão? Chegar até esse indivíduo é uma questão de tempo, até porque demanda agora a parte investigativa. Vocês fazem o patrulhamento ostensivo, é acionado para o local, reúne ali o que vocês podem reunir de provas, enfim, coletar dados, e depois isso é encaminhado para a Polícia Civil tomar as revidas providências e seguir com a investigação, não é? Olha, não conseguimos colher essas informações, como foi um encontro, né, os populares que visualizaram o cadáver, não conseguimos colher maiores. Agora é o serviço da investigação que vai enriquecer aí esse crime, né, para desvendar esse crime. Capitão Mara, como fica aproveitar aqui, a capitão que é da comunicação social, os olhos da Polícia Militar ainda continuam voltados para o litoral norte, ainda por conta da alta temperatura nesse final de semana? Perdemos o contato com a capitão Mara. Não tem problema, a gente faz essa pergunta um outro dia para a capitão, que agora está bem perto da gente. Donos de lojas do bairro Santa Inês, em São José dos Campos, eles pedem mais policiamento. Olha aí. Eles pedem mais policiamento porque não aguentam mais. E policiamento na parte noturna. Os arrombadores de lojas estão cada vez mais ousados. Durante a madrugada de segunda-feira, de segunda para terça, portanto, tentaram entrar nessa loja, mas os alarmes soaram. E por conta disso, os proprietários foram rapidamente para o local e os bandidos foram embora. A falta de vergonha na cara, a cara de pau desses vagabundos, porque o sujeito que vive do dinheiro do outro, subtraindo os objetos de um cidadão de bem e tirando proveito dessa situação, para mim, não tem caráter nenhum. É um tremendo de um sem-vergonha. E como nós temos sujeito descarado e mau caráter na política, lá dos ladrões, os maiores, ou seja, os valores maiores roubados são os políticos que praticam isso, parte presos, o líder ainda não, e eu acredito que nem seja. Mas há necessidade de um policiamento maior ali na região do Santo Inês. Porque o sujeito foi lá, tentou roubar, não conseguiu. Ele, porque soou o alarme, ele foi para casa, acho que pensou, voltou na sequência para tentar novamente entrar nessa loja. Nas imagens que nós vamos acompanhar agora, é possível ver os materiais, olha aí, usados na tentativa de arrombamento. Com o pedaço de madeira, barra de ferro, picareta, pé de cabra, que é aquela, tipo, uma alavanca de ferro, né? Os lojistas estão dormindo, tem que levantar e ir lá para resolver o problema. E mais um detalhe, muitos dormem na porta da loja para tentar evitar ou preservar o seu estabelecimento. Que país é esse que a gente vive, Pedro? Brasil! Brasil! E os bandidos levam vantagem por quê? Sua sorte é que você vive no país da impunidade. Grande verdade, viu? Sua sorte é que você vive no país da impunidade. Mas tomara que essa lei mude, tomara que entre um sujeito de gabarito e não seja tanga frouxa, que consiga implantar uma lei e que ela seja aprovada e ninguém boicote para que todo cidadão possa ter o direito de andar com uma arma para a sua defesa. Eu duvido que o bandido iria arrebentar uma porta daquela se todo cidadão brasileiro pudesse portar uma arma como nos Estados Unidos. Eles fazem isso porque... Aí depende, né? Eles imaginam que o sujeito não tem arma, mas o jeito que anda a situação vai ter caso é que você vai entrar e vai sair igual uma peneira. Cada um age da forma que deve agir, né? Então, comece a pensar melhor. Está na hora da gente falar aqui de algo importante para você que precisa sair das filas do SUS? Hoje eu estive lá para conferir isso. Médicos excelentes. O melhor de tudo, não só médico, mas atendimento na hora e imediato. O atendimento é muito bom lá, realmente. Você vai pagar um preço que cabe no seu orçamento. A Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família, além de fazer seus exames e vacinas tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então, não perca tempo. Faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone prefixo 12-3904-9060. E atenção, você também pode ir direto à clínica com o atendimento imediato, como eu vi hoje. Eu fui para conferir, eu não fui passar em consulta, mas fui para conferir e realmente o atendimento é na hora e excelente, viu? sem espera nenhuma, principalmente para clínico geral e pediatra também. Você não pode ficar de fora dessa de jeito nenhum. Então, faça agora o seu agendamento ou vá direto à clínica, porque essa empresa é séria e eu indico. Super rápido, está na hora da gente chamar o intervalo, o tempo de tomar uma água, a gente já volta. a gente já volta.